Tem que ser responsa, linda e maloqueira Malandro cai fora que eu tô feliz solteira Tem que ser responsa, linda e maloqueira Malandro cai fora que eu tô feliz solteira Só tá querendo compromisso, compromisso com a dança Bunda, remexe, balança, bunda, remexe, balança Bunda, remexe, balança, bunda, remexe, balança Só tá querendo compromisso, compromisso com a dança Bunda, remexe, balança, bunda, remexe, balança Bunda, 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 bunda Vai jogando, vem, vai jogando, vem, vem Tô feliz, solteiro e não preciso de ninguém Olha ele, achou que podia Emporregras, cortar regalias Enganado, achando muito natural Segundo lado, perder seu lado individual Mas não precisa ser assim, podia ser diferente Você podia gostar de mim, mas confiando na gente Se a solução for o fim, vamos com você, tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar, nunca vai mudar Nunca vai mudar, que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar, que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Elas querem ficar comigo, eu fico de boinha Mas eu não me apego porque eu sou da putaria A minha mente é sem, sem sentimento Só fico uma vez, se tu gamar eu só lamento então Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, rebolando Vem sentando, rebolando, mas meu pau vai abandonar Vem sentando, vem sentando, vem sentando, sentando, sentando Aquelas mina cachorra piranha sapeca Então pode trazer elas com R7, dá um trato, põe no pelo e goza nela, então cancela As moças de família acerta que minha meta na favela é só pegar a mina perversa Que o suar, que o suar, adestrado de cadela, que o suar, que o suar Adestrado de cadela, nós pega, bota na tcheca, depois solta na ban, solta na ban, solta na ban Eu sou do tipo que adora o perigo, que metade é juízo, mas a outra é louca Eu sou do tipo que faz graça de tudo, que te deixa maluco pra dar beijo na boca Eu sou do tipo que nunca perde tempo, aproveita um momento difícil ir embora Eu sou do tipo que quando se apaixona, se segura na bronca, porque é toda mandona É que eu sou, aquele tipo de menina, que só de olhar já te domina Provoca até imaginação, se você ficar, não tem conta não Amor, eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir, que diz que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir, que diz que o DJ tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problema seu Engano seu Problema seu Engano seu Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém 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 Tuas amigas putiane Eu vou comer também Tuas amigas putiane Eu vou comer também E nós tem um charme que é da hora da hora E nós tem um charme que é da hora da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Pra não levantar Pra não levantar for pra casa Eu que posso me bancar De nove nós tamo a milhão No baile chamaram atenção E a Zé Galgata me odeia Nós é poste de sereia Desejo do Zilão E nós tem um charme que é da hora da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não levanta for pra casa Eu que posso me bancar Eu sou moça de família Mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixa preta Mas é tudo no sigil Eu sou moça de família Mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixa preta Mas é tudo no sigil Eu bailo com o rio do jeito que me excita Eu danço a rada por cima da minha pita DJ Jair de Santa Cruz Seu doidão É da boa E a jota na bosta E a jota na bosta Jorri doido E a jota na bosta E a jota na bosta E a jota na bosta Só no lugar que ela na bosta E a jota na bosta Lembra daquela garota Agora ela quer me dar Hoje a vida mudou E hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque é só Só no lugar que eu vou pegar E laraiaraiá Só no lugar que eu vou pegar E laraiaraiaraiá Só no lugar que eu vou pegar E larararara Só no lugar que eu vou pegar E lararararara Mulher gostosa não é que tem tentão Meu boy faz questão de me fazer Sentir especial Igual o meu boy na pista Eu tô ligada Não tem igual Ele é gostoso E tem um olhar periculoso Mas com a nega aqui ele fica dengoso E é por isso que eu sou sua mulher É, é, ele quer E ele quer correr comigo lado a lado É meu amigo, meu amante, namorado E ele quer correr perigosado Ele me pega bolado Ele é o brabo dos bravos E ele quer correr comigo lado a lado É meu amigo, meu amante, namorado E ele quer correr perigosado Ele me pega Ele é o brabo